Eu duvido que não olhe Quando eu passo em sua frente Pode até não dizer Mas seu olhar diz a verdade Você curte o meu facebook Sem prestar a olhar Sei O meu instagram você segue Não adianta esconder Então Para que negar Se gosta de mim Não finge amizade Pois enquanto você vê Outras já tentam Na realidade Quero que me curta na real Eu duvido que não olhe Quando eu passo em sua frente Pode até não dizer Mas seu olhar diz a verdade Pra que se gasta de mim? Não finge a amizade Pois enquanto você se vê Outras já pintam na realidade Quero que me curta na real Pra que se gasta de mim? Não finge a amizade Pois enquanto você se vê Outras já pintam na realidade Quero que me curta na real Quero que me curta na real Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!